O Núcleo de Recreação, Artes e Pré-Escola está há 17 anos na área da educação. Atendemos crianças de 1 a 5 anos nas salas do infantil, maternal, pré 1 e pré 2. As crianças podem desfrutar de aulas de inglês, música, karatê e balé. Trabalhamos com um sistema positivo de ensino e contamos com profissionais qualificados na área da educação. O Núcleo de Recreação, Artes e Pré-Escola situa na rua Bartolomeu de Guzmão, número 15, centro. Telefone 3283-3998. Esperamos a sua visita. E aí, pintou aquela fome? Pastelaria Laranjal, com salgados, bebidas e o tradicional pastel de vários sabores. Fritos na hora. Carne, queijo, bauru, palmito, frango e calabresa. Uma delícia. E em 2011, completando 20 anos de tradição. E claro, com um bom atendimento do Alexandre. Pastelaria Laranjal, no Largo São João, 192, em Laranjal Paulista. Aquele pastel gostoso e quentinho é na Pastelaria Laranjal. Laranjal conta com uma das maiores e melhores agropecuárias da região. O Marcom Agrofértil tem mais de 6 mil itens, entre ferramentas, materiais para piscina, panelas industriais, churrasqueiras, entre outros. Contando também com uma das mais modernas selarias, tudo para o seu cavalo. Com um amplo estoque de acessórios pet e as melhores rações para o seu animal. Oferecendo amplo estacionamento, comodidade, atendimento, conforto, os melhores preços e tudo o que você precisa. Marcom Agrofértil, na rua Ordeli, número 308, no centro, telefone 15-3283-2174. Marcom Agrofértil, na rua Ordeli, número 308, no centro, telefone 15-3283-2174. Marcom Agrofértil, na rua Ordeli, número 308, no centro, telefone 15-3283-2174. Marcom Agrofértil, na rua Ordeli, número 308, no centro, telefone 15-3283-2174. Marcom Agrofértil, na rua Ordeli, número 308, no centro, telefone 15-3283-2174.